Saudações transportadoras, Léo Boca na área, de volta com mais uma transmissão ao vivo, direto da redação da Agência Transporta Brasil, aqui em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. E, claro, estamos recolhidos aqui no isolamento social, trabalhando aqui de casa, fazendo o nosso trabalho com aqui vocês que precisam de informações e precisam ficar sabendo de tudo que acontece no transporte, no mundo dos transportes, nesse momento tão importante. E a gente está aqui tentando fazer a ligação com o nosso próximo entrevistado, vou até pedir para a produção discar para ele de novo aqui, porque nós estamos ao vivo hoje, nós temos aqui conosco o Roberto Barral, que é o vice-presidente de operações da Scania do Brasil. Ele vai falar com a gente aí sobre quem tem caminhão Scania, que está transportando o Brasil, quem precisa, eu vou até pedir licença para vocês aqui para eu fazer a ligação para ele, quem tem Scania, quem tem Volvo, quem tem Iveco, Mercedes-Benz, ontem a gente falou com o Roberto Leonsini sobre a questão do atendimento da Mercedes-Benz. E estamos aqui, boa tarde, Roberto Barral, muito obrigado por estar conosco, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. Boa tarde, Leão, mais uma vez muito obrigado, é um imenso prazer de ter essa oportunidade de estar falando com você e com o pessoal que te acompanha de Porto Maravilhoso Porta Brasil, que leva muita informação, informação com responsabilidade para todos os seus ouvintes. Estamos aqui à disposição, eu representando a Scania, à disposição do que você precisar. É uma alegria ter você aqui conosco, muito obrigado aí, deve estar bastante ocupado aí nesses tempos de crise, né? Bastante coisa para resolver. E Barral, uma das coisas que a gente tem conversado aí com os executivos da indústria, uma questão importante é, hoje, quem tem um caminhão Scania e que precisa rodar para cumprir aí o seu dever, fazer o seu trabalho essencial, porque hoje o Brasil precisa muito, mais do que nunca, né, do transporte, que tipo de operação vocês estão oferecendo, se vocês fizeram alguma ação especial para atender o pessoal que está rodando de Scania por aí, hein? Maravilha, Leão, antes, mas tanto como você falou, a gente está vivendo uma situação única, sem precedentes e muito delicada, né? E acho que tudo que a Scania está fazendo hoje para atender da melhor forma os nossos clientes, os motoristas e também dar apoio, por que não dizer, nossa rede de colaboradores, a rede Scania, que está na frente de batalha, a gente usa sempre a nossa estratégia baseada nos valores da Scania, que é o respeito para o indivíduo e o cliente em primeiro lugar. Então, a gente está trabalhando com muita calma, muita residência e tranquilidade, nós o que temos feito, trabalhado muito próximo da rede de concessionários, para que no primeiro momento a gente preserve a saúde e a segurança, tanto dos colaboradores que estão na ponta, como dos clientes, dos transportadores que forem necessitados do concessionário para fazer sua manutenção. E ao longo dessa jornada, Leão, o que a gente fez foi no primeiro momento, lógico, aqueles vídeos elaborados, inclusive pela nossa equipe médica da Scania, com muito carinho, dicas de prevenção, dicas de como higienizar a sua própria cabine, a sua poleia, cuidar com a limpeza. E depois, no segundo momento, a gente também definiu, de forma junto com o nosso desenvolvimento da rede, e com a nossa rede, e com a colaboração da Sobrasa, todo um procedimento que, quando o cliente for no concessionário, o motorista cheia o concessionário e se sinta a figura. Então, tem procedimento de como a gente vai receber o veículo, mais higienizar esse veículo para o mecânico trabalhar, e depois, na hora que a gente vai devolver o veículo para o cliente, de que forma que ele está. Ele vê que as primeiras coisas imediatas que a gente fez, para atender o nosso cliente de forma mais correta, com muito amor, e a gente nunca se afastou do cliente, que esse é o princípio desse veículo, independente da situação que a gente está vivendo, ou situação de bonança, ou situação de crise, a gente sempre se vê muito próximo deles, e a gente continua sendo. Então, a nossa rede de concessionários está trabalhando, a gente pode dizer que hoje, os números atualizados que a gente tem hoje, mais de 35% ou 100% abertos, e 65% estão trabalhando, que a gente fala de forma parcial. O que é isso? Atendimentos mais emergenciais, atendimentos agendados, ou seja, a gente não quer deixar nenhum motorista, nenhum cliente nosso desassistido nesse Brasilzão. Legal, Vahal. E a Scania mantendo o serviço premium, também na higienização do caminhão. Muito interessante, muito importante isso aí. E claro que isso tem um custo, e também tem um funcionário que você precisa treinar. E a Scania fazendo o que todas as empresas têm feito. Hoje não estamos mais olhando para a planilha de custos, estamos olhando para o serviço, é mais ou menos por aí, porque depois dessa conta a gente consegue pagar lá na frente. Não tenho dúvida. Como a gente falou, o foco principal, Léo, é a preservação da saúde e da segurança. E mais uma vez, vamos analisar os nossos motoristas, que estão na frente e que eles não podem parar. Eles são as pessoas que estão levando os alimentos, remédios, combustível, para toda a população. E a nossa função é ajudar junto com eles, minimizar os efeitos dessa pandemia que a gente está vivendo. Com certeza. Eu queria mandar um abraço aqui para as pessoas, já somos 13 pessoas aqui online, o número vai crescendo aos poucos durante a nossa transmissão, e depois esse vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook da Agência Transporta Brasil, para que as pessoas assistam. E mandar um abraço aqui especial para o Tony Bandeira, que está com a gente aqui. Um abraço para o povo do Nordeste. Tony Bandeira, obrigado, nosso super fã, está sempre conosco. Queria mandar um abraço também para o Márcio Furlan, que é da Scania também, da equipe de comunicação, Renata Nascimento, e para o Gustavo Andrade. O povo da Scania está aqui em peso, o Gleide Arruda também, e vou aproveitar que eu estou no ar para mandar um abraço para o Gustavo Andrade, da Scania. Um feliz aniversário para você aí, Gustavo. Está comemorando em casa, fechadinho com a família, que acho que é um bom jeito de a gente passar por essa crise, né? Todo o nosso carinho aí para você, Gustavo Andrade, que é do rock'n'roll, que nem nós. Barral, falando sobre a questão de manutenção e paradas de caminhão na oficina, né? A Scania, há três anos, trouxe para o Brasil um novo paradigma de manutenção que tem base nos serviços conectados. E com isso, você diminui a ida à toa, digamos assim, para a concessionária. Com isso, você pode fazer uma previsão, um planejamento muito maior. Isso aí, essa questão da manutenção planejada por causa dos serviços conectados, tem ajudado vocês a não ter uma corrida hoje para as oficinas durante a crise? Sem dúvida nenhuma, galera. Eu acho que a ajuda das duas horas, mas hoje, como você bem falou, desde que a gente lançou o programa de serviços conectados, a nossa conectividade, a gente atingiu, no final do ano, a marca de 30 mil veículos conectados. Então, isso permite, além de a gente monitorar toda essa flota, ajudar o nosso cliente no momento da manutenção. E, associado a isso, você já deu até um abraço para o Gustavo, responsável da nossa área de programas de manutenção, a gente teve lançamento do programa Flexível. Então, nesse momento de crise, as duas pilares são fundamentais. A gente tem a conectividade, a gente consegue fazer o agendamento, o planejamento da manutenção desses veículos e, além disso, os pacotes que a gente vendeu de programa de manutenção, o famoso Flexível, o Premium e o Flexível Normal de Manutenção, também ajuda muito o cliente nesse momento de crise. Porque, lógico, alguns segmentos ainda vão continuar rodando, mas tem outros que já vão começar a sofrer e vão rodar menos. E, no nosso programa, o cliente só paga o que roda. Se o cliente não rodar, em virtude da crise que está vivendo, o custo dele, para esse programa de manutenção, é claro. Então, mais uma vez, a Scania apoiando o nosso cliente, apoiando o motorista, para que, nesses momentos de dificuldade, não roda, não tem o recebente, não tem o faturamento da parte dele, ele não vai ter um custo de manutenção. E o agendamento, como você falou, é fundamental. Ajuda tanto a oficina a se programar, ajuda a gente a planejar a demanda de peças e o cliente fica, ao mesmo tempo, exposto na oficina. E chega com o seu agendamento feito, deixa o veículo, já sabe o que vai sair e resolve o problema muito rápido, com a disponibilidade. E, outra vez, respeitando as normas agora de saúde, de distanciamento, de evitar contato, acho que tudo está em linho. Então, a conectividade tem mostrado que essa tecnologia tem ajudado muito em todos os momentos e agora, principalmente, nos momentos de crise. Com certeza. Mais um exemplo aí da conectividade, da comunicação remota e da transmissão de dados, ajudando aí as pessoas nessa crise do vírus. A gente tem aí toda essa questão de delivery, de iFood e de outros aplicativos. As pessoas estão mais próximas devido às chamadas de vídeo. Essa tecnologia aqui, eu estou fazendo uma transmissão ao vivo, direto da minha redação, para o Brasil inteiro e a Scania utilizando aí os serviços conectados. Vocês não imaginavam, né, que isso seria útil também nesse momento, né? Não, não. Mas, como a gente fala, a sorte da digitalização, o mundo está virando para a digitalização e isso vem contribuindo muito para a gente. Como você falou, você está fazendo o seu home office em São Caetano e eu estou fazendo aqui em São Paulo boa parte da equipe, mas a gente tem boa parte da equipe também trabalhando na frente. Como a gente falou, a rede de concessionários, temos também o Scania Cient, que está 100% operativo para atender os nossos motoristas que estão rodando na estrada, que sofrem qualquer tipo de avaria. Então, a gente está sempre próximo a ele, independente da situação que está vivendo, o foco da Scania, a proximidade com o cliente, está ao lado dele em qualquer momento. Com certeza. Olha só, a gente está aqui com a nossa audiência crescendo e mais gente aqui ao vivo, queria mandar um abraço para a Vera Pinserato, que mandou aqui, estou por aqui. Mandar um abraço também para a Lana Piccoli, também da Scania, que está acompanhando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado, Lana. E o Gustavo mandou aqui, curtiu a nossa iniciativa de chamar as montadoras para transmitir algumas informações nesse momento ímpar. Realmente, a gente fez questão de conversar com vocês aí, da indústria, primeiro para a gente mostrar para o Brasil que as empresas estão empenhadas em ajudar as pessoas, em salvar vidas, e claro, também estamos todos preocupados com a economia, mas nesse momento é hora de garantir o abastecimento das cidades, das casas das pessoas, e garantir também a saúde das pessoas. Barral, como foi o plano de contingenciamento de vocês na fábrica em São Bernardo do Campo? Vocês deram férias coletivas? Como é que foi isso? Mandaram uma parte do pessoal para casa? Como está hoje o trabalho na fábrica? Perfeito. A gente pode falar que o que a gente está aprendendo dessa crise é a flexibilidade, a gente está tomando decisões dia a dia. A fábrica tinha tomado inicialmente uma decisão de fazer a sua parada operacional hoje, no dia 27, para retornar dia 13. Mas em virtude de uma série de fatores, também respeitando, porque nós estamos no estado de São Paulo, respeitando as demandas do governador, respeitando as demandas das autoridades, tomado no final de semana a decisão de antecipar esse período de parada da fábrica para segunda-feira, dia 23. Mantivemos o retorno para o dia 13, mas antecipamos a parada. Dessa forma, a fábrica em sigo a parte dos funcionários entraram em férias coletivas e outros que têm atividade ainda para serem realizadas, principalmente pessoal da área comercial, que está na linha de frente. estão trabalhando de home office. O que a gente tem muito claro é isso e a parte fábrica. Quando a gente vai para fora, como eu te falei, a parte de Scania Systems, a parte da rede de concessionários da Scania com mais de 150 pontos, estão atuando, estão trabalhando dia a dia. Lógico, em virtude da queda de vendas e algumas coisas que aconteceram em virtude da crise, alguns também estão em férias ou estão em seu home office. mas essa foi a forma que a gente fez. É importante mencionar também que a fábrica pode ter parado, mas a gente tem a nossa área, o nosso departamento de peças, de reposição, que fica na região de Vinheta, que tem sido a responsável por continuar garantindo o abastecimento de toda a rede. Como eu falei, cada dia é um dia, mas até hoje a gente tem conseguido trabalhar com a disponibilidade de até 97% das peças atendendo a nossa rede concessionária e, claro, nossos clientes. Com certeza, Barral, e eu vou aproveitar que você está ao vivo conosco aqui para fazer uma coisa que a gente tem feito aqui todos os dias e que eu acho de extrema importância e é muito legal que vocês, grandes executivos do setor, participem porque vocês chamam o público, agora a nossa audiência está aumentando. O pessoal subiu aqui a hashtag apaixonados por Scania porque a Scania é uma marca muito amada no Brasil e em nome dessa hashtag até vou estender a todas as marcas e a gente quer deixar aqui o nosso agradecimento e um abraço geral para todos os motoristas do Brasil. Pode ser de Muriçoca, HR, Pequenininho, Scania, todas as marcas e todos os tamanhos, vocês que estão viabilizando a quarentena da população e o Brasil começou a dar alguns sinais de que a curva de infecção do vírus realmente vai conseguir ser achatada porque existe uma grande adesão do povo nessa questão do isolamento social. É muito importante que você desse aí também esse abraço e deixasse a sua homenagem, a sua mensagem para o motorista e para a motorista de caminhão brasileiros. Nesse momento de crise que estamos vendo, como a gente falou, uma crise sem precedente nenhum, a gente consegue identificar dentro da sociedade vários grupos em diferentes setores com os verdadeiros heróis. E quando a gente fala de transporte e logística, a gente não pode dimensionar os motoristas desse Brasil que são os verdadeiros heróis. São as pessoas que estão na estrada, que estão sofrendo, que estão batalhando, entregando o que faz a população continuar sobrevivente, se alimentando, tendo remédio, tendo combustível para, como a gente falou, que sofreram impossível. Então, em nome da Espanha e de todos os globadores da Espanha, da rede, a gente só tem a agradecer essa classe que é heróica, brava, que são os verdadeiros heróis nesse momento que a gente está vivendo. Com certeza. Eu quero também aqui agradecer a audiência do pessoal que está ao vivo conosco aqui. Carlos Eduardo Biagini, meu amigo, forte abraço para você. Mandou aqui ao transporte e não pode parar e não pode mesmo. E o Pietro Mistico Neto, mandou aqui, está curtindo também o nosso trabalho, colaborando com informações importantes para todo o Brasil. O Barral, teve muita fake news por aí, muita gente dizendo que as montadoras iriam fazer demissões, muita gente dizendo que ia ter bloqueio nas estradas e tudo mais, mas não é nada disso. O que existe é uma boa vontade das empresas e eu queria saber o que a indústria espera das ações governamentais para que vocês possam aí fazer a recuperação. Claro que ainda é cedo para a gente pensar na recuperação, mas as empresas, a população estão fazendo o seu trabalho, o seu papel e o que se pode esperar dos governantes nesse momento. é o que a gente tem feito através do nosso Departamento de Relações Governamentais, lógico, direto em contato com o governo, com as associações de classe, primeiro para a gente tratar o assunto de forma muito responsável. Não é momento de se aproveitar e como você falou muito bem, por isso que a gente valoriza muito o canal que você leva à frente aí, Léo, que a gente precisa de pessoas que levam informação verdadeira e responsável. A gente está em lógico em contato com o governo, discutindo vários pontos através da anfávia para o setor, porque o setor público vai sofrer. Mas, além disso, quando a gente fala em termos de estruturação, a gente vai manter firme a nossa posição aqui como Scania, apoiando o setor de transporte, apoiando os nossos motoristas nesse momento. Então, o contingencialmente o que a gente faz é continuar trabalhando de forma séria, de forma dura e clara para apoiar esse momento de dificuldade. E, através das associações, estão sendo conversados com o governo, lógico, para que, mais uma vez, minimizar os impactos, seja para quem quer que seja, para a indústria, para os nossos clientes, para os motoristas, todo mundo está mesmo no barco hoje. Com certeza, Barral. E a gente sabe que você teve uma temporada muito importante da sua vida em que você ocupou um importante cargo na Scania, na Espanha, e lá é um país que tem sofrido bastante com essa questão do coronavírus e é um bom exemplo para a gente no Brasil. Com certeza, você deve ter contato com alguém lá, deixou amigos. Queria que você contasse para o povo como é que está lá para que a gente se cuide por aqui. Maravilha, eu tive uma experiência como você falou na Espanha e Portugal mantém o contato com os colegas que estão lá. Infelizmente, eles estão sofrendo muito, o coronavírus pegou muito forte em toda a população, eles tiveram um período de quarentena que teve que ser estendido, mas do mesmo jeito como Scania que Scania lá, eles estão trabalhando duro para atender a movimentação de cargas no país que está sendo fundamental. O último número que eu tenho é que o volume de transporte de cargas caiu só por volta de 15, 20% na Espanha, apesar de toda a situação. Em virtude de todo o movimento e principalmente com a Espanha, é um grande produtor de alimentos, um grande produtor do agronegócio, então eles também exportam muito e isso tem ajudado muito. O que o Scania está fazendo lá mesmo que aqui? Abrindo as portas dos concessionários dando o máximo apoio para os motoristas continuarem trabalhando. Mas lá, espero que não aconteça aqui, lá chegou e pegou de uma forma muito dura para o povo espanhol. Isso foi triste, mas espero que os meus colegas saibam sair para frente porque já passaram outras crises no passado e eles vão sair fortalecidos também. Com certeza. Tem o povo da Itália também que está sofrendo, nossos vizinhos aqui, a Argentina fechou as fronteiras e todo mundo está muito preocupado com isso. E olha só, Abahal, que legal, a gente fazendo essa transmissão a gente acaba participando de uma corrente do bem e os amigos vão chegando por perto. Olha só, já teve um caminhoneiro que está agradecendo aqui, o Fabrício Borba disse aqui, muito obrigado pelas palavras de apoio Roberto Barral. Eu que agradeço e que ele continue firme e forte, cuide da sua saúde também, da sua saúde não física, mas também mental, cuide da sua família e se tiver que passar numa casa escraça será muito bem recebido, inclusive, Léo, entre todas as ações, uma que está saindo no forno dessa semana, já começaram algumas filiais nossas, a gente tem algumas, temos restaurantes para aqueles que estão fazendo a maltenção com a gente, ou no mínimo a gente está começando a providenciar kits, lanches para os motoristas que estão indo para as nossas casas, fazendo a sua manutenção, então são ações que pouco a pouco está fazendo para minimizar um pouco mais para esses nossos colegas que estão na estrada essa dificuldade que estão passando. Com certeza, e essa é uma das dificuldades mais recorrentes dos caminhoneiros que estão hoje nas rodovias, a falta de locais abertos para que se possa fazer uma refeição. Ontem a gente já comentou aqui com o pessoal da Mercedes, a importância disso, a gente já falou e hoje também vamos reforçar aqui com a Scania pedindo para que os estabelecimentos que fazem comida que estejam ao longo das rodovias que abram, que façam pelo menos um atendimento emergencial vendendo marmitas, fazendo entregas para que os caminhoneiros possam comer, porque nem todo mundo consegue ter um caminhão com uma carreta completa com a caixa cozinha. e queria também agradecer aqui o Luiz Humberto Monteiro Pereira, nosso amigo jornalista da agência Automotrix, que mandou um abraço aqui para a gente, valeu, está aqui com a gente também, muito obrigado, viu? Olha, tem algumas, algumas outras mensagens aqui, é o Raimi Taylor, dizendo o seguinte, essa cadeia produtiva não pode parar, o mundo é movimentado pelos caminhões, com certeza, obrigado Roberto Barral, que legal, viu? A Valéria Lotávio Paris, também, olha só que interessante, ela escreveu aqui, Scania sendo Scania, parabéns pela iniciativa de oferecer alimentação aos motoristas que estão sofrendo para se alimentar nas estradas. E o Diego Parente, que também é caminhoneiro, está dizendo aqui, obrigado pelo apoio da Scania, pelo suporte que nos dá nas estradas brasileiras. Aí Barral, o trabalho de vocês aí, está muito bem visto pelo povo, hein? Eu que agradeço o reconhecimento, tenho a certeza que a gente não vai parar por aqui, a gente vai fazer mais, também estamos abertos às sugestões, a gente tem que estar se movendo dia a dia para que a gente passe mais uma vez fortalecido por essa crise de mão muito próximo dos nossos amigos caminhoneiros, dos nossos clientes, a gente está aqui para apoiá-los nesse momento de dificuldade, como eles falaram, transporte move esse país, transporte não pode parar e a gente está junto com ele. Com certeza. E o Barral, agora ele tem que trabalhar e tem que dar atenção para outras demandas porque ele tem toda uma empresa para botar ordem e fazer aí todo esse contingenciamento. A gente quer agradecer demais a você, Barral. E antes disso, eu só vou deixar aqui o meu pedido para que vocês que estão assistindo deixem o seu like para o Facebook saber que a gente está fazendo um negócio bom que é para espalhar por aí e também compartilhem esse vídeo na sua timeline, manda para o povo, para os amigos, pega o link e manda pelo WhatsApp também para que vocês ouçam essa iniciativa, essa mensagem positiva da Scania e dos outros fabricantes também porque o Brasil hoje tem que ficar unido e é tempo de espalhar notícias verdadeiras, é tempo de positividade também, não há nada de pânico, e é tempo de a gente seguir a orientação médica e ouvir os médicos e os cientistas cada vez mais e os políticos um pouquinho menos dessa vez. Roberto Barral, vice-presidente de operações da Scania Brasil conosco ao vivo pelo telefone, muito obrigado pela sua entrevista, viu Barral? Muito obrigado Léo, obrigado a todos os ouvintes, parabéns pelo trabalho e conte com a gente quando precisar estamos 100% à disposição para vir falar com vocês e para os nossos clientes também, estamos juntos nesse momento, apoiando vocês nesse momento muito peculiar para que vocês continuem rodando, estamos juntos nessa jornada, muito obrigado Léo. Valeu você, obrigado também e a gente está em contato com o pessoal da assessoria de imprensa da Scania, estamos ligadinhos direto com eles para saber as novidades e se precisar tiver alguma reviravolta no assunto, a gente te chama de novo aqui, viu? Estamos 100% à disposição Léo. Valeu, obrigado a vocês que estão conosco aqui, olha, hoje a gente deu uma audiência bem legal, muito obrigado a vocês, eu estou muito feliz de poder fazer essas transmissões ao vivo aqui da minha casa, fazendo aí essa esse trabalho, esse serviço para as pessoas, né? Queria agradecer a pessoa que está aqui por trás das câmeras, a Patti Cunha, que está sempre nos apoiando demais e a todos vocês que transportam o Brasil de verdade. Não esquece de compartilhar, o Gustavo Andrade falou que já compartilhou, Márcio Furlan, obrigado, Alana Pico, Liglei Biarruda, povo da Scania, é uma satisfação demais poder contar com vocês e você que transporta o Brasil de verdade, continue aí fazendo o seu trabalho que a gente está fazendo o nosso daqui, faça a sua higienização, se cuida, cuida de você, porque o Brasil vai sair dessa com certeza e a gente vai surpreender o mundo, viu? Muito obrigado a vocês todos que estiveram conosco, a gente vai agora durante o fim de semana entrar agora na redação, pesquisar o que está acontecendo para que na segunda-feira, às 11 da manhã, eu vou entrar ao vivo de novo para fazer uma atualização de todo o panorama e também eu queria me desculpar e informar vocês que infelizmente a gente está com instabilidade no servidor do Wallhost, que é o nosso provedor de hospedagem do site. Então, por enquanto, transportabrasil.com.br está meio instável, está meio ruimzinho, mas aqui no Facebook está bombando, a gente está aqui presente o tempo todo, quem quiser falar comigo é só mandar mensagem, é só se conectar com a gente e nós estamos buscando aqui as informações para que vocês fiquem sabendo de tudo o que acontece e que tem informações úteis. Valeu todo mundo, muito obrigado e até segunda-feira a gente volta, ainda vai ter essa semana Ricardo Aloshi da Volkswagen Caminhões e Ônibus e também a gente vai falar com o pessoal das outras marcas. Valeu, até a próxima. Um abraço.